Então, mais uma vez, boa noite aos presentes aqui, aos amigos que nos assistem através das redes sociais aqui da casa. É sempre gratificante para nós poder estarmos aqui contribuindo de alguma forma com os estudos que a casa oferece. Hoje estaremos aqui estudando o livro Palavras de Vida Eterna, hoje o capítulo 75, o título é Libertemos, uma mensagem que Jesus nos traz através do Evangelho de João, o capítulo é o 11, o versículo 44, onde Jesus diz assim, disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Uma passagem que está em João, capítulo 11, 44, em que Emmanuel vai fazer para nós uma dissertação, uma reflexão a respeito daquele momento em que Jesus pede para que os discípulos, os apóstolos, retirem a pedra que tampava ali o túmulo de Lázaro. Quem ouviu nessa passagem, ouviu falar nessa passagem do Evangelho, onde Lázaro, Jesus foi chamado e diziam que Lázaro já estava morto. E quando Jesus chega, mesmo o túmulo ali já com aquele cheiro de podridão, Jesus manda que eles abram o túmulo ali e deixem que Lázaro saia. A fala é, disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre a questão da liberdade. Na visão da doutrina espírita, o que é termos essa liberdade? Porque por muitos aqui nós vamos dizer que liberdade todos nós temos. Todos nós temos liberdade, conforme muitos assim pregoam, que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos tomar as atitudes, as decisões e fazer o que bem nós quisermos. Mas se a gente for entender bem profundamente o que vem a ser essa liberdade, ela é meio restrita. E por que ela é restrita a todos nós? Por que nós não temos toda essa liberdade, a qual nós achamos que temos? Conforme Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, vai dizer assim, tudo me é listo, mas nem tudo convém, porque nem tudo edifica. E aí quando Paulo nos traz esse entendimento, ele vem justamente nos mostrar que essa liberdade nossa, ela é restrita devido a que nós estamos submetidos às responsabilidades dessas nossas ações, dessas nossas atitudes, compreendem? Então, conforme Jesus coloca desatai-o e deixai-o ir, Emmanuel vai trazer essa leitura de hoje, essa reflexão muito significativa para que todos nós possamos entender um pouco mais a respeito desse livre-arbítrio, desta liberdade restrita que todos nós temos. E Emmanuel diz assim, que é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo. Ele não apenas pediu, mandou, ordenou ou disse, abram esse túmulo e tirem ele daí. Quem já ouviu a passagem, lembrem-se aí que diziam que já estava tendo ali mau cheiro e que as pessoas duvidavam daquilo. Como assim, Jesus? Como você vai fazer isso aí? Já está morto, já está, vamos dizer assim, até fedendo. Então, Emmanuel diz assim, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Ou seja, trazendo Lázaro novamente à vida, dando-o novamente à vida, e isso aí não foi milagre, tudo isso tem uma questão própria dentro do magnetismo, dentro da energia, dentro de tudo aquilo que o Cristo simboliza e significa para todos nós entendermos esse momento. Aí Emmanuel diz assim, que desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor, o companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Aí vamos pensar hoje na nossa condição evolutiva, na maneira como nós estamos levando a nossa vida. É como se nos dá, se Jesus nos dando aqui, a compreensão de que podemos ser muito mais do que estamos sendo, no sentido como ele mesmo coloca, que nós somos deuses, somos luz, brilhe a vossa luz diante dos ombros, mas como vamos deixar que a nossa luz brilhe ou que essa energia que nós somos, que fomos criados, para que ela emane de nós, se nós ainda estamos presos, atados a tantas outras questões que nos mantêm afastados desse brilho, dessa energia cósmica que nós fomos criados. E é nesse sentido que Emmanuel vai colocar para nós entender a liberdade restrita, ou seja, há um entendimento mais profundo que nós precisamos trabalhar. Então, quando ele diz desatai-o e deixai-o ir, o companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós, Emmanuel diz assim, temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. Ou seja, ele coloca que em muitas situações de nós mesmos nos tombamos nesta fossa da própria negação, de negar-nos quem nós realmente somos. Fomos criados, conforme coloca a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, simples, ignorantes, mas propensos a nos tornarmos anjos, conforme Jesus coloca, para brilhar essa nossa luz. Trabalhar a essencialidade que todos nós somos. Nós somos um ser essencial, um ser espiritual. O problema maior é que nós nos prendemos a essas questões egóicas que nós ainda trazemos em nós e não deixemos com que nós cresçamos para desenvolver as virtudes latentes que se encontram dentro de nós. Também nós, conforme Emmanuel coloca, no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Interiormente em nós mesmos, ou seja, o nosso orgulho, a nossa rebeldia, a nossa vaidade. Podemos colocar assim o medo que trazemos dentro de nós também. Também podemos colocar como a ignorância também, o orgulho e o egoísmo a ser trabalhado em nós. Tantas outras questões que nós vamos entendendo aos poucos que nós temos que libertarmos disso conforme Jesus coloca. Libertar nesse sentido, desatar dessas questões egoicas que nós ainda trazemos arraigadas em nós. Então lembrá-los, lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. São as chagas que trazemos, as dores internas desses sentimentos mesquinhos que ainda transmutamos, que ainda colocamos em evidência em nós. Entretanto, Emmanuel ainda continua, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Ou seja, conforme Jesus coloca na parábola do joio e do trigo, o momento exato, o momento certo de começar a nos entender, a compreender o real significado da existência, ou seja, o porquê que estamos e trabalhar os nossos sentimentos, retirando de nós essas ervas daninhas, como o orgulho, o egoísmo, a rebeldia, essa ignorância que nós todos trazemos. Não basta, porém, Emmanuel ainda nos diz, esse gesto de libertação para nós. Não basta só esse gesto de querer se libertar. É imprescindível, haja de nossa parte auxílio a eles. Ou seja, não é conforme Hermann C. Dufour vai nos colocar no livro que ela coloca como o trabalho da reforma íntima, o livro é Reforma Íntima Sem Martírio, justamente coloca que não é simplesmente buscar essa reforma sem trabalhar cada sentimento, sem entender o porquê de cada sentimento. Por que eu tenho orgulho? Por que eu tenho ainda esse egoísmo? Por que eu ainda trago certos medos, certas rebeldias em tais questões que nos afligem? Então, não basta, porém, esse gesto de libertação em nós. É imprescindível, haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoem, ou seja, para que nós possamos nos libertar desses vícios, dessas questões que nos martirizam ainda. Nem condená-los, ou seja, não é condenar cada situação que nos acomete ou que nós trazemos dentro de nós, é trabalhar cada sentimento, é trabalhar cada questão, transmutando isso, ou seja, colocando em evidência para que nós possamos trazer para fora as virtudes que se encontram lá dentro, latentes, precisando ser cultivadas, conforme a gente pode entender assim, como uma semente que nós precisamos regá-la, adubá-la para que ela possa crescer e dar frutos. Esse é o propósito nosso, desenvolver as virtudes, conforme na pergunta 115 vai colocar para nós, quando Kardec se indaga aos amigos espirituais, se dos espíritos alguns teriam sido criados bons e outros maus. E a resposta é, todos foram criados simples e ignorantes, mas com essa propensão, com essa missão, e a missão nossa é essa, desenvolver as virtudes, para irmos paulatinamente transmutando cada gesto egóico nosso, ou cada situação ainda que nós ainda nos prendemos a isso. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, conforme Emmanuel coloca, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios, trabalhando cada um. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os a bondade de Deus. Ou seja, de fato, trabalhar a nossa rebeldia buscando a virtude do discernimento, buscando a virtude da compreensão, da tolerância, da paciência, para irmos paulatinamente vencendo cada dificuldade que trazemos, entregando a bondade de Deus, conforme fala, a lei divina, ou seja, a nossa consciência, trabalhando a nossa essência. Mais cedo, regressem à luz da compreensão, ou seja, o despertar da consciência, a partir desse autoconhecimento, desse alto acolhimento amoroso, que nós vamos fazer conosco mesmo. Se alguém, assim, caiu na morte do mal, Emmanuel diz, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem, entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Ou seja, não ficar apegado às questões. Ah, mas por que eu sei que eu tenho uma questão a trabalhar e tudo, eu sei que eu preciso disso, mas eu não sei como trabalhar isso. Então, é buscar através do alto acolhimento, do alto conhecimento, para que nós possamos, de fato, trabalhar esses sentimentos, conforme Emmanuel assim vai colocar. Então, nós vamos entender, conforme falamos no início, essa liberdade restrita nesse sentido, porque lei de liberdade, ou seja, livre-arbítrio, está relacionado também com responsabilidade. E aí vem Jesus e diz, é a cada um segundo as suas obras. Ninguém será responsável por nossas ações, é nós mesmos. É nós entregues a nós mesmos, a nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na própria consciência. Então, conforme Jesus coloca, fazer isso e viverás. Está em nós a condição total de trabalharmos os nossos sentimentos, libertar-nos, conforme a mensagem de hoje coloca. Então, conforme esse entendimento, libertar é tornar livre, porém, muitas pessoas querem a liberdade sem a devida maturidade, ou seja, sem discernimento, sem entender que liberdade requer responsabilidade. Então, como eu posso ter atitudes que achar, pelo meu bel prazer, conforme Paulo vai colocar, tudo é listo. Eu posso fazer o que eu quiser, tudo é listo, mas nem tudo convém. Por quê? Porque nem tudo edifica. Ou seja, nem tudo vai me trazer bem-estar, nem tudo vai me deixar com a consciência tranquila, nem tudo vai me trazer essa harmonia interna. Porque, querendo ou não, a lei de causa e efeito, eu serei responsável por minhas ações. Então, o que eu faço ou deixo de fazer pode acarretar em mim transtornos e outras questões mais. Então, poucos são os que notam de que não há sentido em admitir-se livre alguém fora do impositivo da responsabilidade. Então, para a gente entender como ser livre, a gente tem que entender que temos responsabilidades. E aí nós vamos entender essa liberdade restrita, porque, a partir dessa reflexão, nós começamos a entender que tudo que eu fizer, eu serei responsável. Então, quando Jesus disse que desatassem e deixassem Lázaro ir, era no sentido de que todos devemos estar livres para insetar a caminhada que nos é própria, adquirindo as experiências necessárias à própria evolução. Então, todos os acontecimentos que nos chegam, todas as experiências que nós vivenciemos, sejam elas positivas ou negativas, no nosso ponto de vista, aquilo que nos acontece em que nós não refletimos a respeito e achamos que é uma injustiça para nós, que Deus está nos acometendo, ou por que está acontecendo certa questão comigo, por que isso comigo, o que eu fiz para merecer isso? Em muitas das situações, nós nos colocamos nesse questionamento. Então, quando Jesus diz que desatassem e deixassem ir, nesse sentido das experiências que é de cada um. Então, as experiências, tanto negativas quanto positivas, são experiências desafio para nós, e necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso despertar de consciência, para a nossa vivência, para como estarmos aqui buscando, enquanto criaturas humanas, despertar a vida de cada um nesse particular, nesse processo de entender as nossas responsabilidades. Conforme a doutrina espírita nos traz, existe uma lei de causa e efeito, e essa lei de causa e efeito está relacionada a essa lei de liberdade, porque o que eu fizer, eu terei ações de acordo com o que eu fiz, ou seja, eu serei, eu terei responsabilidades a isso. Então, trazendo esse ensinamento para a vida particular de cada um de nós, na maioria das pessoas, trazemos desilusões como consequência dessa incompreensão de questões outras que vivenciamos. Então, é necessário trabalhar para tirar do coração, conforme Emmanuel vai nos colocar aqui, tirar do coração todas essas questões que não nos trazem bem-estar, que ainda, pelo nosso ego supremo, ou seja, acerbado, nós ainda achamos que tudo isso edifica, que convém. Mas Paulo vai nos colocar que nem tudo vai trazer bem-estar. Então, é necessário trabalhar para tirar do coração essas angústias, a fim de vivermos em tranquilidade e em paz. Para conseguirmos isso, é necessário, acima de tudo, o perdão, o auto-perdão, perdoar a nós mesmos, perdoar as ofensas que praticamos conosco mesmo e com os demais, conforme Jesus vai nos trazer, conforme a doutrina espírita nos esclarece, na pergunta 632, quando Kardec coloca aqui, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem, para consigo mesmo achar a ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro? Quer dizer, essa pergunta é a 633. E aí vem a resposta. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que ele diz basta, evitará a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Ou seja, a culpa é do outro, a culpa é de Deus, a culpa é das leis físicas. Mas não é nossa que excedemos em questões outras. Não é nossa que ainda estamos praticando ações que não condizem, conforme Paulo coloca. Ainda estamos fazendo coisas que não edificam. Tudo é listo, mas nem tudo edifica. E ainda continuamos assim. E na pergunta 632, Kardec questiona, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal? Será que nós nos enganamos? Será que nós vamos praticar o mal achando que está praticando o bem? Olha a resposta. Jesus disse, vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganeis. É só pensar, se fizer isso comigo, vai ser bom? Eu vou me sentir bem com isso? Então, eu não vou fazer com o outro. É começar a nos analisar nesse sentido, conforme Santo Agostinho vai nos pedir essa reflexão na pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz teremos nós aqui, enquanto estamos nessa caminhada evolutiva, nessa dificuldade toda de relacionar um com o outro, nessa sintonia de desequilíbrio que ainda trazemos, e tantas outras questões internas, conforme aqui estamos falando. Qual é esse meio? Qual é a forma? Kardec pergunta. Que jeito temos nós de trabalhar os nossos sentimentos, de melhorar nessa nossa caminhada, nos relacionar melhor um com o outro? Santo Agostinho coloca. O conhecimento de si mesmo. E aí Kardec indaga. Mas tá, mas conhecer a si mesmo não basta. Eu sei, tá, beleza. Mas de que jeito podemos fazer isso? E aí vem Santo Agostinho colocando. Faz uma análise reflexiva. Quando for dormir, analise como foi o seu dia de hoje. Pense o que você fez, deixou de fazer, que poderia te prejudicar, se acaso Deus te chamasse agora. Só que esse Deus chama é a nossa consciência. Não é Deus que vai nos chamar agora. É a nossa própria consciência. Então nós sabemos aquilo que nós deixamos de fazer, ou fizemos hoje, que a nossa consciência já apontou, já trouxe para nós, em essência, aquilo que nós precisamos trabalhar, conforme aqui estamos falando. Então quem perdoa cresce, quem recebe o perdão renova-se, o perdão funciona como bálsamo sobre a ferida que foi aberta pela agressão do outro. E ao mesmo tempo, como resposta ao ódio que foi desencadeado, suavizando a dor do golpe sofrido. Quem perdoa conquista-se e engrandece-se, proporcionando oportunidade de arrependimento, de recuperação ao ofensor. Aí nós já vamos analisar todas essas questões. E para a gente entender um pouco mais a respeito, vamos falar aqui um pouquinho só a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Quem é rico? Quem é o rico? Quem é o Lázaro na parábola? Quem são esses sentimentos que Jesus vai colocar assim? Porque, na verdade, nós vamos entender nada de... Jesus não está falando em nada de um homem que viveu uma vida aqui na riqueza e de um que viveu na pobreza. Ele não está falando nada disso. Ele está falando desses sentimentos nossos a ser trabalhados. De todas essas questões que nós precisamos transcender e trabalhar em nós. Então, nós vamos compreender que a consciência na qual estão presentes as leis é o grande pai Abraão, conforme na parábola, quando o rico fala assim, naquela parte da parábola, onde ele coloca assim que, e clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que chama é essa? Que chama é essa que o rico está atormentado? Vamos entender nós, atormentados neste momento. Que chama é essa, conforme Jesus coloca? Sentimento de culpa, sentimento de rebeldia. Então, estamos atormentados em quê? Em algum sentimento que nós ainda não trabalhamos, em algum distúrbio, em alguma situação que nós ainda não edificamos, não colocamos, não libertamos, conforme aqui estamos falando hoje. Então, o rico clama, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim? Seria possível essa lei de misericórdia anular as leis de justiça e de causa e efeito? Não. Então, seria possível que Deus anulasse as faltas que nós cometemos? Não. Existe a lei de causa e efeito. Existe, conforme Kardec nos coloca, lá no livro Céu e Inferno, o momento do arrependimento, o momento da reparação e o momento que estamos aqui hoje vivenciando, a expiação. Em algum momento, lá no passado, e aí nós vamos entender também na parábola do filho pródigo, que quando ele sai para viver a vida dissolutamente, ele deixa da companhia do pai, da presença espiritual, ou seja, resolve levar uma vida sem sentido, buscando os prazeres egóicos, os prazeres do mundo, conforme Jesus coloca, vivam no mundo sem ser do mundo, mas como nós aqui estamos vivendo no mundo querendo as coisas somente do mundo, esquecendo essencialmente que nos compete. E aí o filho pródigo vai viver dessa forma, afastado disso. E aí, quando ele cai em si, é o momento do arrependimento. E aí, quando ele pede uma oportunidade de trabalho ao pai, conforme os trabalhadores lá da fazenda viviam, a fazenda é a presença do pai, quando ele pede essa oportunidade, ele está buscando essa reparação. E quando que ele vai praticar essa reparação? Uma nova reencarnação, uma nova oportunidade de aqui estarmos, através da expiatória, através da expiação, buscando arrependermos, reparar, e agora trabalhar isso. O problema é que, conforme nos é colocado, nós temos o esquecimento, e é até bom isso para nós, porque imagina se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos no passado. Porque nós achamos que nós fomos reis, que nós fomos rainhas, que nós fomos príncipes, que nós somos anjos. Mas não. Emmanuel coloca para todos nós que estamos aqui buscando nos aperfeiçoar. E é esse o propósito que Jesus coloca para todos nós. Nós estávamos aqui cometendo equívocos e viemos aqui para consertar esses equívocos, relacionando-nos uns com os outros. O problema é que, muitas das vezes, nós ainda estamos praticando coisas erradas, ainda, conforme falamos aqui, estamos buscando coisas que não edificam ainda. Então, essas questões ainda vão trazendo esses mal-estar para todos nós. E aí nós vamos, conforme Jesus coloca, enchendo o nosso fardo ainda com bagagens que não edificam, com coisas que não trazem bem-estar, e as questões todas estão pesando para nós agora. A dor está chegando, a dificuldade está chegando, e precisamos transmutar tudo isso. nos libertar de tudo isso. E qual é o caminho para tudo isso? Esse auto-perdão, esse auto-acolhimento amoroso, esse auto-amor a nós mesmos, trabalhar todas essas questões. Então, quando essa questão da parábola do Rico e do Lázaro, esse movimento equilibrado que nós precisamos buscar, entendendo essa proposta que Jesus nos coloca nesse momento, nós vamos entender que a consciência na qual estão presentes as leis divinas é esse grande pai Abraão. Ou seja, a consciência nossa é esse momento de despertar para todos nós. É nela que todas as descobertas profundas são realizadas a partir desse desenvolvimento das virtudes em latência dentro de nós. A partir desse momento. Então, qual é a nossa missão? Conforme a pergunta 115, é desenvolver as virtudes em nós, é desenvolver o bem em nós, é caminharmos rumo a essa perfeição relativa, porque absoluta é só Deus. Nós fomos criados relativos. Entende? Então, essa busca dessa perfeição, esse respeitar as leis divinas em rumo planificador em direção a esse infinito, essa perfeição, essa felicidade que Jesus coloca para todos nós. O pai, conforme esse pai Abraão que ele coloca, pai Abraão, Lázaro como esse ser essencial que somos, mas ainda por não ter trabalhado, vivemos nessa mendiguice, conforme coloca na parábola, porque ainda não trabalhamos a essencialidade que todos nós somos. Então, podemos pensar nesse sentido, conforme essa parábola nos traz, que uma das problemáticas nossas grandes é o medo. Então, quando uma pessoa cultua os movimentos egóicos em detrimento dos essenciais, de que tem medo? Qual é o maior medo que todos nós temos? Já se perguntaram qual é o meu maior medo? Qual é o nosso maior medo? O ser espiritual tem medo de encontrar dentro de si mesmo, ou seja, o autoencontro conosco mesmo. Ele é doloroso. Vocês sabem por que é doloroso? Porque identificar em nós questões ainda a ser trabalhadas é muito doloroso. Saber que nós temos vícios acerbados, que nós ainda temos a rebeldia dentro de nós, que nós ainda temos certos orgulhos, certo egoísmo, é doloroso. Por que é doloroso? Porque esse autoencontro conosco mesmo, ele é sofrido. Porque aí nós percebemos quem nós realmente estamos no momento. Mas não quem somos. Porque quem nós somos? Um ser espiritual, criado por Deus, simples e ignorante, propenso a trabalhar todas essas questões, desenvolvendo as virtudes para nos tornarmos um dia, quem sabe, anjos, conforme Jesus coloca. Vós também podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Brilhe a vossa luz diante dos homens. O problema é que como vai brilhar a nossa luz se ainda estamos vivendo nas trevas interiores? Muitas pessoas temem o autoenconhecimento exatamente porque sabem que serão convidadas pela consciência a transcender o ego, lidando com as questões essenciais que desconhecem, pois têm os sentimentos em latência ainda não desenvolvidos profundamente. O medo do autoencontro está relacionado às próprias negatividades desenvolvidas durante muito tempo, ou seja, N reencarnações. A intensidade do trabalho que vai dar para curar definitivamente as suas chagas. Ou seja, sabemos que temos dificuldades, defeitos, equívocos em nós. Então nós precisamos trabalhar tudo isso, desenvolver essas virtudes, conforme Kardec coloca, latentes em nós. De que forma isso? Através desse autoconhecimento, esse auto-nos conhecer. Porque a partir disso, nós começamos, conforme Santo Agostinho fala, a refletir em nós as ações que nós praticamos, aquilo que nós ainda fazemos. E aí nós vamos percebendo que eu ainda tenho certas questões que eu não trabalhei. E esse autoencontro é doloroso justamente por isso. E aí nós vamos perceber que é somente nos libertando, conforme a passagem do Evangelho de hoje nos traz, dessas mazelas, é que nós vamos crescer. É que nós vamos despertar essas virtudes e aí vamos suavizando o nosso fardo. Vamos entendendo essa proposta de Jesus, onde o meu fardo é leve e o jugo é suave. E aí nós vamos caminhando com mais leveza. Nós vamos buscando amorosamente compreender melhor as coisas e fazer ao outro e fazer a nós mesmos aquilo que edifica, aquilo que convém, aquilo que traz bem-estar, aquilo que vai nos dar prazer em viver bem. E aí, conforme Santo Agostinho coloca, essa reflexão diária a todos nós necessária para que nós possamos, assim, buscar na consciência refletir as nossas ações do dia a dia. Por isso, importantíssimo, conforme a pergunta 629, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus, o homem procede bem quando tudo faz bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A lei escrita na nossa consciência. Então, quando nós estamos cumprindo essa lei escrita na nossa consciência, nós vamos entendendo que trabalhar em prol desse despertar da consciência, ou seja, as virtudes, colocá-las em evidência, nós vamos vencendo os vícios que ainda trazemos e melhorando nessa vida, conforme Kardec coloca. Esta é a proposta desse libertar a nossa consciência dessas mazelas que ainda trazemos dentro de nós, conforme Jesus nos convida. Fica aí esse convite, possamos refletir acerca disso. No mais, agradecer a todos, aos amigos de casa também, e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto